Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou aqui para responder uma pergunta Como tratar sinusite com plantas medicinais? Foi uma seguidora que me fez essa pergunta e eu quero responder através de um vídeo, tá certo? A sinusite é uma inflamação, então nós vamos usar plantas anti-inflamatórias para resolver esse problema Você pode usar tintura, você pode usar chá E você ainda pode usar óleos essenciais, mas porém eu não vou saber orientar você quanto a óleos essenciais Mas você também pode fazer uma inalação caseira, pode ajudar bastante, tá? Quais as plantas que você pode utilizar como anti-inflamatória? Pode utilizar erva baleira, que talvez seja uma das melhores, né? A erva baleira Folhas da manga, folhas do pé da manga, folhas da mangueira E o gengibre, pode usar o gengibre também Vai desinflamar, né? São anti-inflamatórios que podem ajudar bastante A inalação caseira, você pode usar folhas de manga Eucalipto, hortelã e gengibre Faça antes de dormir a inalação caseira Faça o chá e respire os vapores com essas plantas Ele vai entrar pelo nariz, pela boca E vai desinflamando tudo Vai fazendo uma limpeza, realmente Muito poderoso essa inalação, tá certo? Então você pode fazer O chá ou a tintura com erva baleira Folhas de manga e gengibre E pode fazer a inalação caseira Usando eucalipto, folhas de manga Hortelã e erva baleira também Ou até a mesma outras plantas se você preferir Mas essas plantas são poderosas, tá? Faça a inalação e faça o chá ou a tintura Com certeza vai te ajudar bastante Dentro de poucos dias você resolve o problema Pouquíssimos dias mesmo você pode resolver esse problema Tá bom? Da sinusite Tá certo? Se você quiser comprar plantas medicinais de qualidade Vai ter um link na descrição do vídeo Ou ainda pode conversar com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo, tá certo? O link que está na descrição do vídeo É a nossa loja no Mercado Livre E se você preferir conversar com a Larissa E escolher as plantas que você quer Fala com ela, tá certo? Existem algumas plantas que nós temos Produzido no sistema sintrópico Sem venenos, sem adubos químicos Minha esposa colhe, lava, seleciona, seca na sombra É um produto artesanal Converse com a Larissa Ou na descrição do vídeo Conheça a nossa loja no Mercado Livre Tá bom? Se você preferir produtos manipulados Nós também vamos ter Na descrição do vídeo Ou nos comentários Teremos links dos produtos que nós estamos promovendo É só você ir lá e conhecer Tá bom? Espero que você tenha compreendido Realmente Faça o chá ou a tintura Com as plantas anti-inflamatórias E faça a inalação Eu tenho certeza que com pouquíssimos dias Você consegue resolver esse problema Tá bom? Deus te abençoe Usa plantas medicinais Elas irão te surpreender E aí E aí Obrigado.